Começou a funcionar hoje em Presidente Prudente o novo prédio do Ministério Público Estadual. O espaço fica na Avenida Brasil, onde funcionava o antigo Hospital São Luís, no centro da cidade. Segundo o Ministério Público, o valor do aluguel será de 67 mil reais por mês. São aproximadamente 3 mil metros quadrados de construção. A partir de agora, trabalham no local 18 promotores de justiça e 56 funcionários, entre analistas jurídicos, estagiários e oficiais de promotoria. O atendimento à população continua das 9 da manhã às 7 da noite.